As contas das empresas estatais federais brasileiras devem fechar 2024 com maior déficit em 15 anos. Em 2009, o rombo do ano foi de 3,8 bilhões de reais. Nos anos seguintes, as estatais federais tiveram resultados melhores e, em alguns anos, até positivo, graças a aportes dos governos. Em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa dessas empresas, fazendo um superávit. Em 2019, o governo Jair Bolsonaro injetou 10 bilhões de reais e o resultado ficou positivo, em 14 bilhões de reais. Em 2023, o resultado voltou a ser negativo, em 700 milhões de reais. O que? Não acredito. Você vai voltar a comer picanha. Você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem. O brasileiro gosta de coisa boa. Pobre gosta de coisa boa. E aí, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio D. Meu querido, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Deixe o like no vídeo aí. Você que é patriota, deixe o like, o seu comentário e diga de qual cidade você está nos assistindo. E se puder também, por gentileza, compartilhe com seus amigos, tá bom? Vamos para mais um vídeo. Trazendo um vídeo novo aí para vocês hoje. Deixe o like e o comentário, porque é muito importante, tá bom, meu povo? Vamos para o vídeo. Chama! E quem vai pagar, vai pagar o equivalente a 10% do valor do imóvel. Se o imóvel custa R$ 216 mil, a pessoa vai pagar R$ 216 por mês. É 10% do valor do imóvel custa R$ 216 mil, a pessoa vai pagar R$ 216 mil, a pessoa vai pagar R$ 216 mil, a pessoa vai pagar R$ 216 mil. Ou nós viramos a página e começamos a fazer uma curva de inflexão para resgatar a decência e a sanidade do mundo democrático ocidental. Agora eu vou fazer o último vídeo de uma análise do que a gente está percebendo nessas eleições. Para você entender, não é o voto individual que determina quem será o presidente dos Estados Unidos. Não é a soma dos votos individuais, é a soma dos votos do colégio eleitoral. Cada estado tem um colégio eleitoral e tem um valor para cada estado. Eu expliquei isso em vários vídeos. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês aqui agora, ele meio que já mostra o que vai ser republicanos e o que vai ser democratas. O que está em azul, nós já sabemos que vai dar maioria para a Kamala Harris, então ela vai ganhar 54 votos aqui na Califórnia, ela vai ganhar 12 votos aqui em Washington, ela vai ganhar em Nova York, ela vai ganhar em Illinois, ela vai ganhar em Colorado. Então assim, aqui nós já sabemos onde a Kamala Harris vai ganhar. Aqui, com esses estados em azul, ela soma 226 votos. Os que estão em vermelho, a gente já sabe que vai dar Donald Trump, vermelho e rosa, tá? A gente já sabe que vai dar Donald Trump, 235 votos. Ganha quem chegar a 270. Tem 77 votos colegiados que ainda estão, assim, está no jogar de uma moeda, nós não sabemos quem vai levar. São esses estados aqui, ó, Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania e Georgia. Esses estados que estão alaranjados, eles são conhecidos como Battlegrounds ou Swing States. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 estados. Tendo entendido isso, a única coisa que a gente tem que prestar atenção para saber quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, é quem ganhar na maioria desses 6 estados. Eles é que vão determinar. Como você pode ver, ó, esse mapa é muito bom porque ele mostra que a Kamala Harris tem 226, o Donald Trump 235. Quem conseguir chegar a 270 primeiro nesses estados aqui é o próximo presidente dos Estados Unidos. O que que a esquerda vem fazendo nos últimos anos? Kamala Harris abriu a fronteira. Ela é chamada de czar da fronteira. Ela fez um estrago absurdo nos Estados Unidos, abrindo a fronteira do México e entrou milhões e milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Muitos deles, não são todos, mas muitos deles fugindo de seus países por crimes que eles cometeram. Então, se você falar assim, é muita gente. Entrou muita, mas muita gente. Por isso que a criminalidade nos Estados Unidos está subindo como ela está subindo. Então, nós temos aqui alguns. Olha para você ter uma ideia. Só em 2023, olha a quantidade. 2,5 milhões entraram em 2023. Está vendo aqui, ó? Esse aqui é ilegal. São os ilegais que estão dentro dessa bola. Todos esses, a Kamala Harris está lutando para que eles possam votar. É isso mesmo que você ouviu. O Partido Democrata da esquerda quer dar o direito para imigrantes ilegais votarem. E o que que eles estão fazendo? Eles estão pegando esses imigrantes ilegais que entraram depois que a Kamala abriu a fronteira e estão enviando esses imigrantes ilegais para os Estados-chave. Nevada, Arizona, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin e Georgia. Eles estão importando eleitores ilegais e enviando ele para os Estados-chave. Essa é a forma que a esquerda está fazendo a sua campanha. Vamos lá. Nos últimos vídeos eu mostrei que tem uma coisa estranha acontecendo. Nas pesquisas o Trump cresceu, mas no site de apostas o Trump despencou. Foi olhar o site de apostas hoje. Alguma coisa mudou. Trump voltou a crescer. Kamala Harris caiu aqui. O Trump subiu 2,8. Kamala Harris caiu 2,8. E aqui nós temos os Estados-chave. São esses Estados aqui. O Trump está na frente em 4 estados. A Kamala Harris na frente em 2 estados. E aí a gente vai ver... Eu vou voltar aqui. Eu quero te mostrar nos últimos dias a diferença que teve aqui. Presidential election. Internet às vezes não ajuda, né? Aqui. Isso que você está vendo aqui... Vou abrir melhor aqui para você entender. Vamos pegar aqui na última semana. Olha o que aconteceu na última semana. O Trump estava assustadoramente na frente. Vou pegar aqui. Melhorar um pouquinho mais para você entender. Trump estava assustadoramente na frente. Teve uma queda vertiginosa. Aqui. Trump com 30 e... O dobro, né? Mais de... O dobro na frente. De repente uma queda vertiginosa até chegar aqui. Quando chegou aqui, olha a diferença como é que estava entre os dois. Olha a loucura aqui. 7, 8% de diferença. Mas daí, nos últimos... Nas últimas horas, nós tivemos um aumento novamente. Donald Trump agora já cresceu. E está com 15 pontos na frente da Kamala Harris. Então, nós temos aí 15 pontos. Ou mais um pouco de 15 pontos na frente. Resumindo. Entrou toda a lacrosfera. Todos os artistas de Hollywood. Os Vingadores. Todo mundo entrou para ajudar a Kamala Harris. Arnold Schwarzenegger. Você não faz ideia. A imprensa está batendo no Donald Trump. Escancaradamente. Elogiando a Kamala Harris. Ela participou do Saturday Night Live. Que é um programa de comédia. Um dos mais famosos nos Estados Unidos. Enquanto isso, eles estão batendo e batendo o Trump. Eu nunca vi um sistema desesperado desse jeito. O que nós temos aqui é uma chance maior do Trump ganhar. Já não é aquela convicção que nós tínhamos de duas semanas atrás. Há uma chance maior do Trump ganhar. Porém, a gente está vendo que a esquerda está jogando sujo. Muito. Mas muito sujo. Imigrantes ilegais sendo autorizados a votar. Inclusive, o Trump acabou de ganhar. Um juiz federal concedeu ao Trump contestar 2.700 votos no estado de Iowa. Iowa, que a pesquisa saiu. Que a Kamala estava na frente. Para a gente concluir. A chance do Trump ganhar hoje continua sendo maior. Mas muito maior do que era duas semanas atrás. E nessas últimas horas, eles vão vir com tudo. Se o sistema perder essa eleição, vai ser um grande golpe para todo o autoritarismo, censura, ditador do mundo inteiro. Todos os ditadores do mundo estão torcendo para a vitória da Kamala, viu? Todos. Porque eles sabem que com o Trump, a estabilidade no mundo volta a reinar. Porque aí nós teremos uma pessoa que não seja bunda mole na presidência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos que ainda não tem a maior força bélica. Então, assim, está uma loucura. Eu acompanhando agora, sinceramente, eu não sei se é mais uma visão de torcida. Trump está na frente um pouco, mas de forma alguma ele está na frente como ele estava duas semanas atrás. E muita coisa pode mudar nas últimas 24 horas. Eu ia para os Estados Unidos para acompanhar as eleições lá. Decidi não ir. Decidi ficar aqui. Tive alguns contratempos para resolver. Tem que dar uma olhada nesse inquérito, né? Da busca e apreensão na minha casa. E a gente foi liberado da acessão inquérito. Então, nós vamos ter que pegar, dar uma estudada nisso. E aí eu decidi ficar no Brasil. Mas, olha, muita oração. Se acontecer alguma coisa gigantesca, eu volto aqui a informar. Mas até agora, sim. A chance é do Trump. Mas a gente está lutando contra um sistema extremamente corrupto. Que é capaz de fraudar, de roubar, de assassinar, de tentar matar o candidato. Então, se o Trump ganhar, sinceramente, vai ser um milagre. É um milagre. Mesmo ele estando na frente do que a gente está percebendo das movimentações da esquerda nesses últimos dias, se o Trump ganhar, é só um milagre mesmo. Um abraço. E aí, meu povo. Gostaram do vídeo? Se gostou, deixa o like, o seu comentário. E quem é que está torcendo o Trump ganhar? Deixa aqui no comentário. Deixa o seu like, o seu comentário. E compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos juntos, meu povo. Até o próximo vídeo. Chama. Iuuu. E aí, meu povo. E aí, meu povo.